Toma online, bora, bora, bora Ah, não tava ainda? Sei que agora é padrão, que é entrar 15 minutos sem ninguém saber Então, né? Léo, tá permitido, tenta aí Permitir o que, mano? Tá permitido, pode entrar Ai, cadê o Rafa aqui, mano? Você tá lá em auction Permitido também Se apertar aqui, eu posso convidar também Agora eu tô entrando Agora, é, agora eu sou Cuida, rapaz Caçadores e zumbis Mas tá fora o dumbi, não entende? Né? Saúde Ponga o nome da cidade, Rosenwood? Rosenwood Como é que eu conseguia puxar? Eu vou tentar puxar os seis Tô ali escondido aqui Ah, pra que que você tem? Olha o dentinho Você sorriu, mistério, que bonito Ah, eu não coloquei o kit inicial Olha aí, ó Nem foda É Olha na fly Repete com a história da risada Em seguida Em seguida Que bonito É o maior claro dentro do vídeo No celular só dá pra ver só Não é Outro jeito também não fiquei Oh, tô entrando a 47 minutos, não acontece nada Eu vou ser surdo Eu cancelei, vou apertar de novo Surdo Arsenal me deu whitelist Alguém entrou já? Eu tô fazendo meu personagem Qual o meu que não vai Afinal me deu whitelist Colocou outra pessoa Me chama Eu queria que alguém Criasse rápido só pra você Então, não vai Falha de conexão Alguém conseguiu entrar? Eu tô criando o personagem Você não entrou nem nisso? Não Abra Ele fica obtendo informações do servidor Tentando conexão direta Fecha e abre Seus foi rápido depois que vocês ficaram? É, demorou um pouquinho de abre Não, você não descreveu alguma coisa aí Vai, 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 vai Você vê uma vez As outras só ficam Tentando e não vai Onde? Este é o fim dos tempos Vai, chama de novo Não há esperança Sobrevivência Faz a spoiler Aí é problema seu Pô, vai, vai Tentando conexão direta Ele tá tentando Quem que é benigno? Ah, é eu Porra, por que meu nome é benigno? É, não é maligno Conectando no jogo É, mudrague que é pra entrar? Não, causa o nome Aí, o mistério tá aqui Eu vou chamar você aqui O que que eu vou ser, mano? Ó vai O que que vocês vão ser? Eu sou ladrão Sou bombeiro Aê, mistério Ladrão, bombeiro e pesadelo Eu sou carpintouro O pesadelo é benigno Eu não sei por que que eu creio carpinteiro Se a gente vai chegar nem fazer uma casa Não, eu vou ser Porra, eu devia ter posto o kit inicial Também tem um bastão de peso Abobrinha Um estojo de rifle Pega aqui, mistério Hã? Tem um estojo de rifle aqui Deve ter um beep dentro dele Que eu pego lá Aí dentro Você abre ele e vê se tem um estojo Vê se é um Eu vou ser um chefe, mano Ah, não tem Eu acabei de maratonar Dez episódios de The Bear Então eu tô no clima de ser chefe Pô, e dá pra fazer umas comidinhas da hora aqui, hein, Rafa? Vai chegar até lá? Não vai Não vai Vocês mudaram alguma coisa aqui? Ou só meteram? Olha o tamanho do estojo Não, se você escolher o negócio aí Tem que ver se tem pontinho sobrando pra você pôr Onde que eu vejo se tem pontinho sobrando pra você pôr? Do lado lá, você tá verdinho, ó Se tiver vermelho, você tem que tirar Se tiver vermelho, você tem que pôr do vermelho Se tiver vermelho, você tem que pôr do vermelho E tem onde? Não, faz o seguinte Abre a porta que eu mato ele Tá Ai, tem uma mesinha aqui Quem precisa ser... Não Você tá na janela, velho Já Deixa eu teleportar o lá pra cá O meu não tem nenhum traço escolhido E tá menos quatro Por quê, mano? Porque você é alguma coisa Que você tem que pôr coisa ruim Não é isso? Nossa, que absurdo isso, velho É, porque você deve ser cozinheiro há muito tempo Falta de resumo isso, mano Quando eu fiz o bagulho, eu fiz com menos seis Por que você fez isso comigo? Você fez com menos seis, mas você tirou Eu coloquei surdo pra atirar doce Ó, Léo, tem arma Tem que ficar zega usando Ô, Léo, como você já tem arma? Eu abri uma gaveta e achei Caralho, por que não foi pra cá do Léo? Léo Abre a porta ali Analfabeto É, ó, nesse serve aqui pode pôr analfabeto Vai pegar a XP rápida Vai pegar XP rápida Mas aí eu não vou conseguir ler nada Não, mas não vai precisar ler ali Não Não precisou abrir a porta, ele quebrou a janela Cadê esse raboado? Tá aqui, ó Quebrou a janela, tava indo embora Ai, vagabunda Tá frágil, como que você tá duro assim? Eu não sou surdo, como é que eu tô escutando os grilos? Você foi surdo? Uhum Tem menos alfabeto Ok Eu não sei o que eu quero ser ruim, mano Gordo Claro que tem gordo, mano Nem f*** Homem, sério? É Tá de calcinha É pra onde? Pode rio gordo Quando que eu rifei minha calça? Não sei, sei que ele é só Aí já não vou ler Pera, Léo, tem que esperar o rato Acima do peso, pronto Benigno Por que meu nome tá Benigno, velho? Eu coloquei o nome Por que que seu nome não é Benigno? Tem que mudar o nome da Steam, eu acho que ficou aqui Menina Você se colocou o nome? Coloquei, mas ficou como o RedMplay Tá, o nome? Não sei, mano Ô, Léo Deixa eu fazer um teste Só pra ver se tá entendendo Não faz com o mistério, comigo não Cadê o mistério? O que? Meu Deus, o mistério já se perdeu Não, eu tô dentro da casa, quer dizer, não, não tô Não, sai pra fora da casa É, sai você Sai da casa do lado direito Sai você Tem um policial aqui, ó Oh, lembra do desmembramento? Desmembramento? Até hoje eles não colocaram Foi o que eu falei que era isso Tempo 2016 Ah, quem fez isso? Caralho Quem te fez isso? Eu não O Léo, né Pelo jeito Eu tô dentro da casa É, ligou o alarme da casa Pera, tem um zumbi Atrás de você Ah, é que eu sou surdo Aí, ó O cara colocou surdo, sacanagem Ai, quebrou minha arma Vai vir tudo zumbi pra cá O Léo ligou o alarme Não, por que você foi surdo? Eu não queria escutar nós falando O barulho mais útil que tem Nossa, ele é um policial morto Pô, policial tinha um garfo Aí é sacanagem Eu vou ser o jacan, mano Só que eu não sei escrever jacan Vai vir o seu nome da skin Olha minha roupinha sujinha Olha o sujinho de sangue Vou lá lá Não dá pra ser gordo, não? Ih, o gordo é só número Ah, se tomar no cu Aí você vai ficar lento Então você é mulher No personagem, acho que não importa Pela palma, eu lembro Eu acho que é o chefe jacana, então Acho que é o que você vir aqui Porque ela ia morrer também Não vai Vocês não são tão incompetentes assim Quer ver? Tem bala de arma, Léo? Não, não tem Nossa, que barulhão Já passou a barulhão Vai dar um tipo de cartucheira, velho Mano, eu queria abrigar Por que eu não vim dentro desse tipo É idiota O Léo pudeu tudo aqui Não tinha rifle aqui? Não Você abriu Não Tem um rifle aqui, como ele fala não Eu falei não, como eu não falei Que não, que eu sabia Rifle e armas ainda Então você abriu ela Ué, você é perto Do lado O servidor tem a porta 16262 fechada O desempenho pode ser severamente afetado O que você fez aí, pesadelo? Nada Pode ir, viu? O que é? Você põe no chão Daí você aperta lá Do ladinho Lá na quadradinha Tem o desenho do negócio do chão Você aperta nele Abre a porta 12262 Tá escrito aqui O servidor tem a porta 12262 fechada O desempenho pode ser severamente afetado Pode vir Escreveu só pra vocês aí? É? Eles não lê, né? Você sabe Tava lá embaixo, pequenininho Ah, é Só aí Não sei nem o que é isso Meu Deus, onde que eu ponho as coisas? Nossa, muita coisa Você já entrou? Quanto que a gente vai achar um aparelho auditivo pra mim? Nem foder não Você morrendo e fazendo o loto Cara, eu não quero, né? Vai, na casa tá cercadinho Vai, cadê? Me chama Peraí, peraí, peraí Não, não Calma aí Cadê minha mochila, mano? Um mod bom pra você ter colocado um aparelho de tiro Mas não Por que que eu não tenho mochila? Olha, pela janela da cozinha Vou pular a janela daqui Vem, gente, vamos pular aqui Vai, vai, vai O Vitavio me pegou rápido, pegou o Léo Pegou não, pegou não Deu ali, deu ali Pula a janela Nossa, lotado Nossa Ui, caralho, tem zumbi aqui, mano Cadê o Léo? E aí, você vai me chamar? É que ele não ouviu nós pulando a janela Por que que eu nasci na cozinha, mano? Só porque eu sou chefe Você nasceu já? Pô, o Rafa não está aqui pra mim Ah, tem carro aqui pra nós roubar Porque o servidor está afetado, mano Ainda não está tarde, leva um tempo Foi bom tempo, apareceu nós O Léo eu demorei pra ver, né? Onde vocês estão? Eu vou gritar, Léo, vê se você me escuta Nem fui errando Ele está aqui, ó Ô Léo, você viu o que está escrito no meu aqui, ó Eu falando, ei Então você não é surdo, né? Ele é surdo, não é um cego Calma aí Era pra ser uma fala, né, no jogo Como que eu pego Não nasce com ar? Tem um zumbi aqui dentro Quem tem faca aí, mata ele lá Ninguém tem faca Por que você não abriu a porta aqui dentro? Toda porta abre pro lado Porque tem um zumbi ali Vem aqui, ó Tem uma chave de fenda Se ele vir aqui pra fora, nós entramos O Rafa não está aqui Como que eu vejo? Onde eu aperto o ESC e vou... Oxi, a porta estava aberta E ela pula já Está aqui, mano Você está vendo mais? Estou Por que você não está vendo pra mim? Ficou aí, atualizar? Deixa eu fazer isso depois que tiver zumbi aqui Deixa eu entrar na casa aqui Daí eu pego Os zumbis já estão batendo na minha porta, mano Pega aí Nossa, eu vou morrer Eu vou morrer Eu não tenho arma Eu vou morrer Não, eu vou puxar o Cedros, pega aí Ele está... Ele quer falar comigo Eu vou puxar, vou puxar Ele quer alugar um livro, obrigado Nossa, que bonito que você está O cara é policial, velho Ele não falou que ele era outra coisa? Eu? Pesadeu? Não, pesadeu Vê se eu taca a roupa Ele pegou do policial que ele matou O cara já tem arma, velho Tem gente ainda batendo na porta Não atende, não É cobrança Eu nunca atendo Entraram Onde que entraram? Fez barulho de entrar, velho Ai, assustei Puxei as fodas aqui Voltei Como que a gente vai sair? Explica pra mim Como assim? O bicho está na porta Pega um latado Ah, eu tenho... Eu tenho a chave de fenda Tem uma frigideira Tem mais bicho chegando Nossa Porra Ele entrou, gente Ele vai entrar Abre, abre, abre Abre, abre O que bate? Eu não lembro como bate esse jogo Pega a frente Bora, o que bate? O que bate mesmo? Fudeu, é ponto Bora, bora, bora Segura... Segura o... O que passa? Segura o... Aperta... O botão direito 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 Eita, porra Tocou o alarme Morri, gente Mas de novo Tocou o alarme Ô, Léo Olha quantos zumbis aqui Ah, mas começou já com... O Léo é surdo Porque ela está vendo todos os alarmes Mas não foi eu Você escutou? Cadê o Léo? O Rafa que ele está na casa Eu estou... Corri, eu subi na rua aí Então pega, Léo Cadê o Léo? Eu estou na casa do lado dele Olha o bombeiro capotou Ele caiu de boca Mata o bombeiro ali Olha a casa queimada aqui Não, essa aqui Eu vou abrir a porta aí Aqui, ó Mata o bombeiro Aqui, ó Tem um perfume Como que bate? Segura o control E bate E o espaço empurra Para derrubar no chão Boa Carro, tem panela aqui Cadê você pegar o carro? Não, vem ligar o carro Eu tenho uma chave de fenda Pega a panela Por quê? Ah, tem que abrir a caixa Está cozinhando Estou armado agora Seu cozinha, você come? Seu cozinha, essa é uma delícia O Rafa está com uma chave de fenda Eu estou com uma chave de fenda O Léo tem também Está fazendo Mas esse carro tem um problema, né? Ele é só de dois, né? Dá para ir na garupa aí? Dá para ir na garupa Não dá não Vamos achar outro Não faz esse não Tem uma pisorra na mulher Tem mesmo? Não dá nada Está doendo Tem um ruivo aqui Ah, um anão De jardim Ah, achei que tinha um zumbi anão Ia ser muito bom isso Tem um senhor que mora aqui dentro O Léo não ouve nada Não Ele tira o som de todos os jogos que ele joga É É para ganhar FPS Não Não Vê se tem arma de mão aí Tem maçarico Cano de metal Olha, tem um pé de cabra aqui Aqui, olha Peguei Olha, estou atalancado Está vindo Olha, tem um bonézinho Aqui para o primário Não está equipando Eu estou seguindo a rua Estão seguindo o quê? Eu estou com vocês aqui O Léo que subiu a rua Estão seguindo o quê? Olha, tem aí Coloquei para trás Eu segui a rua E estou voltando Porque eu vi uma tropa de zumbi ali Mano, isso vai ficar verde para mim Quando ele encosta no mim Eu estou ruim Toma Todos os outros Abridor de cartas Abriram a porta aqui? Não Está trancado Abra a janela Abra a janela Abra a janela Está trancado Por que você é o benigno, mano? É Meu irmão Tem aqui, olha Uma quebrada Olha o bicho aí Cuidado Meu irmão É Porque você quer entrar aí? Tem coisa aí? A gente não dá medo Estou indo sozinho Com ela Toma O Léo deu um tiro, mano Não, tiro do Léo Nossa Eu não cliquei para atirar Então é o pergadero que está atirando É eu, mano Tem um zumbi aqui Encostado É a mulher da casa? É Mantei, mano Viu? Viu? Alguém quer um relógio? Tem que ver Não quero Alguém quer uma visseira? Nossa, a área Olha, dá adidas ainda Cara Porra, machado Alguém quer um boné agora? Vamos embora Mano, tem um monte de dinheiro aqui Nossa, a gente vai fazer o que com isso? Vamos comprar Burger King Você vai comprar o jogo para o Léo Tem barato Você pegou a latinha de comida? Lá não tem Aqui tem, mas eu só vou pegar Vou pegar Acabou Vai fazer barato Acabou Toma 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 Vinho branco ou vinho tinto? Não sei só Quinto Eu segui a rua e virei a esquerda Para baixo ou para cima? Para cima Tirei a roupa da zumbia Zumbia? Hehehe Oi Oi Oi, diabo Eu fui um diamante Tá bom mesmo pra tampar a careca? Não, obrigado Tá no... Olha aí o galpãozão aqui Tô casado agora Olha a visseira Não A visseira mantém a careca Caralho Vou morar nesse galpão aqui Vamos pra mão Você subiu Léo? Aham Tudo? Aonde os logis estão vindo? Aí É Olha o carro lá Léo Novinho Foi Ó É o bombeiro É o bombeiro aqui Dá pra não ir morar aqui não Mata esse do chão Eu tô usando grana Matar a galerinha aqui É É um boné pra você Ó tem um atalho que vai ser o primeiro a morrer Morreu na minha barriguinha Ah tem um zumbi vindo Tem um zumbi vindo Tem um zumbi vindo É aqui que eles estão? É É do bombeiro Não, do outro lado Tô fazendo bando lá Tem um fone de ouvido Tem um fone de ouvido Léo? Quero Eu vou escutar muitas músicas Tenta acelerar ali Que eu não sei se eu sei dirigir carro Ok O ouvido não pode rir Pelo menos aí não fica Inpectado Viu como foi bom tirar? É Entra mesmo é o Enno Não Você é o primeiro a se fuder Ó que liga Acelerar só pra frente lá O Thiago aqui já? O motor tá ruim Léo É né Ele não vai dominar esse Você tá chutando nem isso é? Eu tô chutando não Tá chutando sim Ai ele tá lagado O mistério tá logado Bugado Ah tá aberto aqui o Tonho O idiota É Vai que eu consigo abrir Ele tava andando na parede sozinho Agora ele tá teleportando E dando chute no chão É ele tá dando chute no chão Mas é só pra mano É sempre o mistério Ele pegou tudo aqui Fecha a porta Tem um zumbi aqui dentro mano Tem que pegar Salanderia Calma aqui vai ser uma casa boa hein Tem que limpar que tá cheio de zumbi aqui é Tem que limpar que tá cheio de zumbi aqui é Tô grande esse aqui mano Ei Ferro Pé de cobra Cara Cara eu sou muito stealth velho Morri Sou muito stealth Só que no momento que eu deixo de ser stealth Eu morro Tô sangrando pra caralho Caralho Ninguém me ajuda velho Só pra ver se você paga Meu deus tomei outra Vou morrer Ó fila da puta Onde que você tá rapaz Que eu não to te achando Onde que eu me curo mesmo Fiquei 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 Saúde Corte Meu deus gente Eu vou morrer Faz um Eu não sei Eu não lembro como que joga Fiquei 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 Pode atirar Que isso Eu morri Tem dois zumbis vindo Boa Olha Um defunto aqui O karma foi rápido Eu fui o primeiro Sabe o que eu falei Que era um mistério É É Eu não queria ser chefe mesmo Deixa eu ver Cadê 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 Mata Fiquei Ai ai Eu vou ser policial mano Me deu uma mordida Num salgadinho Eu escutei Era Doritos Ainda pelo barulho Eu vou ser um policial fumante mano Eu vou ser um policial fumante mano Eu tenho um band-aid Agora eu vou ser homem Joga em Mais um de machada Machadeira Eu 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 tenho comida ai Eu to com fome Por que que esse Bombeiro ta usando calcinha mano Ah Eu Comi seu rabo E é obvio mano Barbar O bombeiro ta usando calcinha O bombeiro ta usando calcinha O bombeiro ta usando calcinha Pera dele não dá um enlatado ai Você tem pra abrir? Uhum O que que você quer? O que você quer? Salada de frutas? Espaguete a bolognese ou batata? Espaguete a bolognese ou batata? Espaguete a bolognese Batata 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 e batata Batata Eu gosto de batata Rafa Oe Rafa não queria comida não É ele virou comida power Eu não sei se ele tinha comida Mas aqui no final ele virou uma comida Mas porque bobbir do que no afto Ah Léo tem fone de ouvido aqui O Rafa já me ofereceu Ele morreu por isso, tá? Ah, foi isso que matou ele? Ó, tem uma academia aqui, ó Nossa, foi mistério Chegante Ó, tem choveu, tem Nossa, foi a academia Chegante 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 Cadê o peso da academia? O peso é a arma, eu coloco ela deitar Chegante 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 Dá pra fazer exercício Aqui, ó Exercitar-se Flexão A gente não vai ficar doente por ter de função Aqui, não Não Dor leve Sentindo um pouco de dor E como é que eu faço pra disparar? Ah, é Tomar um Tem que achar um NRJ Me chama Deixa eu chamar Ah, e aí, pessoal Acabei de chegar Nossa Vai no Nel? Ah, chama ele aqui, ó Oi Você estava aqui o tempo todo? Pronto, já tá introduzido Nossa Você é o que agora, Rafa? Policial Quer sacar? Sim, policial Meu nome é Comi E seu rabo Não, seu nome é Rafa Gassi Estou tendo que ir embora Eu sou ladrão Ele é político É, é ruim, né? É, é verdade Mas nesse mundo não tem isso É, é verdade O mundo pós-apocalipse Foda-se Todos iguais Olha Dá pra me pegar minhas coisas Eu não tinha nada de bom Cara, tinha um bagulho pra fazer um chocolate A chave de fenda Cereal Tem o cinto Tem marshmallow Como que não tem? Você quer uma berinjela? Fresca? Ah, o cenotinho aqui é banjelão Não? É, berinjelão na gorda Ah, eu vou descer no pau do bom Será que dá? Eu também quero Estou chegando Não dá Que eu vou fazer Só que eu é um de cada vez Que eu não vou Pô, como que não vai? Vocês pegaram meu cano? O que é seu cano? Eu não peguei cano de ninguém Alguém pegou meu cano? Fala sério Porque ninguém me responde Eu nem fui Eu não peguei nada Como que eu lavo meu cano? Eu ia ter as cano minha Vou lavar meu cano Meu cano tá sujo Lavar Meu cano Tem, jogou falho Pronto, lavei meu cano Será que meu cano vai ferrujar? A rola Agora o mistério tá com a roupa certa pra mim, antes ele tava ali preto Tudo bom, eu troquei agora Você era um bombeiro que não tinha roupa de bombeiro? É É que ele não foi formado Olha, cozinha, eu lembro que na outra vida eu era chefe Abamos com os lápis O lápis, acho que quando você esquece, quando ele só... Não, o lápis é de memória Não, quando você esquece É o contrário, eu tô lembrando Você tá curado O Léo tava fazendo um negócio com o cadáver aqui Vamos pra cima lá Olha essas bocas coisinhas Olha o fone de ouvido aqui O cara já se interessou Opa, pochete O cara já achou a pochete Léo, tem fone de ouvido aqui Sai Sai Olha o bichão aí A calça de bombeiro tá mais defesa Olha, olha a pochete Olha a pochete Eu não consegui correr, eu tô doido Você tá fendendo Não, mas tô no jogo Porra, mas é a porra de um jogo, um lugar de... Ah, mas tem bicho aqui, gente Poxa Tá aberto Pera, errou Incompetente Só no seu dente Ah, quebraram a janela ali, ó O que que é aqui? Um banheiro cagatório Cagatório Eu vou beber água, pera aí Pô, eu devia ter posto o modo que mostra as barrinhas de água e comida, pelo menos, né? Bem melhor Boa, aí o fuscão preto Pior Pior Bora Vambora Vambora Bora, vambora Vambora, vambora Por isso que eu nunca quis ser... Vendedor de... Que? Toma O motor tá bom, rapaz Toma, que eu pego a água, pegadelo Ah, não cabe nós, Léo Ele tá bom Mas esse cabe Não cabe Cabe sim Não cabe... Ó, tem kit médico Olha, machado Não cabe, Léo Tem quatro banco aí Morri Alguém quer um rifle? Quero E aí, Léo, não tava bom? Ele tá... eu olhei ali na frente, ele tava bom Só que eu não consigo ligar, eu acho que eu não sei direito Alguém quer um rifle? Ele tá sem gasolina Não, tá cheio também Ué Por que que ele não liga, mano? Ele não sabe que tá cheio da gasolina dele Ele tá no E Não, tá vazio, velho Não, ele só vai mostrar quando liga o carro Mas não é se impulsou num carro Mas não é se impulsou num carro, velho Aqui na frente mostra o jogo Não, mas só mostra se você olhar aqui no motor Mas não é se impulsou num carro na vida real, velho Esse jogo tá errado, velho Se você só virar a chave, ele já mostra quando tem gasolina É, sem combustível Assento ocupado Bora aí Tem que achar Tem que achar prego Ah, não dá pra bater no amiguinho Que tem graça Uma calça jeans Por que não dá pra bater no amiguinho Porque eu acho que o prego tirou pra vocês não ficar batendo nos amiguinhos Eu não coloquei, devia ter poço Devia ter poço, não vai sentido Vocês não deixaram mexer em nada Vamos, né, não deixamos Achei um shopping aqui, ó Achei um shopping Talvez seja um hospital, mano Terex, você quer que eu volte pro shopping, não? Quero Talvez seja uma delegacia É, lá, tá escrito polícia ali Mas não é a primeira nem a segunda É? Eu vou já pro lugar dos carros Vê se tem carro, vai abrindo lá Tem uma van aqui Ô, Mistério, se ele quer vir pra me ajudar, tem Tem uma chave aqui, ó Segurança, Mistério, tem uma chave Aonde? Pega aqui Tem um zumbi aqui dentro Olha lá, ó Se tivesse baixado o mod do Scooby-Doo A van ia ser do Scooby-Doo Mas não Não Alguém quer uma bota militar aqui? Ó, tem um preso que ficou preso na sala interrogatória, coitado Tem um velho aqui Ó, tem um zumbi com uma dose nas costas ali, né Eu ensino pra você Outra bota militar É quatro zumbis, hein Quatro zumbis Eu não pego essas coisas, né A roupa é mais bonita É, tá ensino É, quatro e cinco é pouco, né Outra chave E aí Forre, forre, forre Eu não quero atirar só pro machado Não quero atirar pro machado Talk, diá fünf O fundo do corredor, o fundo do corredor, o fundo do blagueiro também tem na frente. Olha! Aí Lex, delete! Tem um monte de armas, armas, armitas, armitas, armeludas. Pega a arma do lado do cara que você matou. Ah, vou pegar. Pra ser tetra. Ah, remover. Luneta! Munição de estrangarda. Coldre. Tem pistola aqui, desert eagle, coldre e colete policial. Eu quero só um coldre. Tá indo se cai. Quem tem pistola? Eu! Eu! Pega esse cassetete aqui, se eu não... Ah! Mano, a tesoura caga bom alguém. O que aconteceu? Ai, jogou um robinho. Morreu? Assusto! Ai, fui abrir a porta, bicho! Pega o zumbi. Pegou o colete, não? Não, peguei. Tem algum colete pra ver se eu comparar? Tem! Ah, é o meu. Ainda bem que ninguém me ouviu, senão eu teria me entregado agora. Onde você, Rafa? Ah... Resistência do vestuário, já tá meio laranjinha. Mano, olha o peso aí. Vai pegando as coisas, hein? Ah... 3.75 de 14. Vou pegar pra proteger. Eu peguei um relógio, você já tem relógio? Já. Onde? Tem um relógio? Tem um relógio. Deixa eu olhar. Toma! 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 Eu sou fraco, eu tô doente. Era você que tinha que bater, eu abri a porta. Pronto, matei ele. Tem um relógio, eu acho. Tem um relógio? Tem nada aqui, mano. Que merda! Aqui, abre a chave. Tem papel higiênico, é? Dá pra entrar por fora. Ah, não. Olha, ó. Não sei. Ué, o mistério ficou invisível. Sempre mistério, mano. Ó! Vai brincar, cuzão. Vai brincar, cuzão. Como que eu sei quantas munição tem? Tá normal. Não sei, eu não descobri ainda também. Viu? É... Eu acho que tem, olha lá um pouco, ó. Aonde? Tem uns quantos aqui na frente. Alguém tem abusador de lata? Eu tenho. Eu não tenho. Onde vocês estão? Onde vocês estão? Eles estão roubando. Já cheguei. Velho, abre uma latinha. Deixa eu ver a bolonheta. Abre aí, por favor. Pegar bebe água. Tá, você ganhou uma de batata. Você tá roubando eu? O cara encostou da batata. O cara encostou da batata. Bebedou. Tá chocado. Achar, mas não dá apestando não. Não dá não. Já usei. Já usei. Não liga? Não. O que que tá indefinido? Tudo. Calma aqui seu espaguete. Quero você. Tá ligado. Ah é? Oh. Olhe meu polonheta. O meu pérdida não tá com fome, não? Não, eu comi uma lancheirinha infantil na data... Lá 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 lá. Coga de bombeiro. Ah, lancheirinha infantil. É. Lancheirinha era o nome do meu vizinho de treta. Ah! Ai meu deus, sobrou um coldre mano, sobrou uma de Deus, faz barulho mesmo pra mim que sou surdo que porra é, de susto, de susto, de susto, é um bagulho, eita mais um de machado, nossa mano, nossa que lugar escuro, tem mais um ai né, tinha, ai ó, entendeu, equipei com primária, como que eu puxo ela? Não, eu equipei como primária, como que eu puxo ela? O que que é primária? Nossa, a mão primeira. Então, qual que é a minha primeira mão? Qual o número? Não, não tem o número. Daí não tem o número. E como que eu puxo ela? Qual o número? Daí você vai puxar quando for no coldre. Não, não tem o coldre. Então, você não pode puxar. Você só deixa na sua mão, pra sempre. Merda hein. Você não tem cinto? Acho que cinto também dá, não lembro. Não dá. A beireira aqui. Eu dei um tiro, gente. Porra! Que arma é essa? Trabuco, velho. É 9mm, normalzinho, velho. Nossa, imagina, estamos lá naquela parte, já subiu um pouquinho. O Leo pegou uma Desert Eagle, imagina o punk dela. Não, deixei lá. Ah, você deixou? Achei que saiu aqui. Não, já tinha deixado. Minha chave não abre essa parte de speed, já tá feliz, velho? Saúde. Poxa, meu cheiro é foda, né? Eu devia ter posto que tinha iniciado. Poxa, refei meu cheiro, nem cheiro. É, eu sou fraquinho, né? Eu tenho só 11 de capacidade. O que você fez você na vida real? Pensa de novo, velho. O que eu achei aqui? Cadê vocês? Como que acende a luz e vai estar escuro? Entendeu? Vocês estão ainda dentro desse prédio aqui? Um outro prédio, Thor. Meu Deus, quem é esse, Andrew? Meu Deus, é uma igreja. Nossa, achei o mistério. E aí? Tem um tribunal aqui. Tem umas portas lá embaixo que não abre. Essa chave não abre não, mistério? A minha não abre. O que é que você faz? O que é que você faz? O que é que você faz? Vai, caiu. O objetivo desse jogo? Sobreviver. O que certo é nós catar? Prego e martelo, fazer uma carra, uma base. Eu sei sair do primeiro dia... Cadê o ladrão com o robô no carro? Agora eu tô com sono Vocês querem colocar carro com defeito no jogo? Tanto Cristo Foi isso aí 70 zumbis no rolê Eu tô vendo aqui de cima Da janelinha Abrir aqui a tabela Vamos, Rafa, segura aí Quebraram o friso Quebraram o friso Quebrou a perna? Não, tô de boa, graças a Deus Agora você pode falar Foi um lapso de memória momentânea É baixo, melhor pra altura Minha cabeça já quase bate lá Não, velho Tem outra Tem outra Toma 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 Me ajuda Toma 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 Não deixa pra acertar o mix Senão ele ia ter dado uma machadada na minha cara Ah, nós não dá pra mim Ai, meu bracinho Vai te curar, bombão Vamos que se cura, velho? Cai rápido, dependendo de morda Rasga um pânone Deixa eu pôr o boné Vestir pra trás Aí, velho Quem que é esse aqui? Agora tem arma Tem carregadora Aí, agora tocou Pegava, missão? Aí? Nerdizinha? Deitava na benga Ó Cadê um carro, mano? Tem um ali no fundo Tem vários aqui, na verdade Nossa Os caras Eu não posso correr Pronto Tô tranquilo, gente É, nem fez barulho Tô tranquilo Eu esqueci que eu pus um zumbi surdo Não vai muito longe Ó, tem laser, ó Um monte de carro aqui, ó Eu tô no... Eu ia descer azul aí, mas ele tá trancado Chegou uma coisa de comer Cadê tiro desse jogo, velho? Fazer alguma coisa, pelo menos É pra vocês Ele ligou um carro, mano Bora Vamos deixar esses otários aí Manda isso aqui, aí Tua casa Ô, Léo, ó o outro carro, lá Tá, toma esse caro aqui, ó Não tem dano Aí, ó, tá aí Eu não desliguei o carro, não, tá? Você pega ele rápido Cara, pensa num jogo bom, velho Dá pra coisar a bala dentro do carro Ao contrário de certos jogos aí Não dá pra fazer nada Se você estiver dentro do carro Né? Esse aí dá pra você dormir dentro do carro Vi nível de recarga, velho Tem nível pra recargar a bala, hein? Vai brincando Eu desliguei o carro aí não, Rafa? Ah, eu vou desligar, pô, não Você que não desligou? O que, você não me levou pra sua casa? A pergunta, hein, não leva? Nossa, tá sem gasolina, essa p*** Gostoso da tira nesse jogo, velho Queria acertar o mistério, pena que não dá, velho Bom que não dá Vamos no posto de gasolina, gente? Cheio o combustível Vamos Vamos Vamos, ninguém vai pro carro Nem sei o que é o posto de gasolina Demorou muito Então, quem entra nessa p***? Demorou muito A outra porta Não, eu guardei meu bagulho no porta-luba Não, eu guardei meu bagulho no porta-luba Não, eu guardei meu bagulho no porta-luba Onde vocês acham? O seu personagem era ruim de ir em direção? Ele é, ele tem menos índice Mas ele só não corre mais rápido O meu é bom, só que ele é sujo Ah, mas o meu é só de ir Só que ele é sujo Bota, não tem o carro aqui não Ó, vamos mais novo aí, tá uma alta pretinha O furgão ali, ó Aqui, ó Você separar o carro, né? Você bateu? Tô estacionando Do lado do branco, ó Pode ser esse aqui também, o caminhão Ai, mas eu vi Comida Você tem coisa pra abrir latinha? Nada, abrindo machadada, né? Tem o salgadinho, tô Mata os bichos aí Ah Que foi? O rapa acerta aqui, o maior passo O meu não acerta não É só mirar na cabeça É que eu sou Sou policial Cuidado, Mistério O meu fica verde Salvei, Mistério Obrigado, rapa Deus te abençoe O senhor fica verde de longe, né? Eu sou polícia, velho É O meu é isso não Sou experto em matar gente no meio da rua É verdade Cuidado Já falei Não dá pra matar o Stereo Modo Não dá pra ver Cadê o Leo? O Leo? O que é isso? Só uma lanter Não morreu, velho Não, só uma balta Não dá Tá trancado É só quebrar o vidro, burro Já vou Burro Não, achei um conveniência E é conveniente? Tá sendo conveniente, por enquanto Onde fica a comida mesmo? Ah, eu tô escondendo com esse bagulho aqui Qual vocês querem? Esse aqui ou de baixo? Eu tô com fome com o Stereo Acabei de ver, mano Pensa num ladrão que... Onde é a conveniência? Qual vocês querem? De baixo ou de cima? Ô, Leo Onde é? Leo Leo Eu Ladrão? É assim, ó Você vem aqui Nem ele sabe É o básico aqui, ó Quebrei Agora você entra no carro, entendeu? Você bateu na mão É muito bom Ai Danificou o carro Danificou o carro Talvez você, Leo Danificou o carro Você danificou o carro Ai, caralho Era só clicar pra quebrar o vidro Você bateu no carro Ai Não dá não Era assim pra baixo Vai bater do mesmo jeito Pra baixo Porra Eu não te acho, velho Você sumiu, mano Ele morreu Tem gasolina? Vai bater o carro Tá acabando também Agora rouba esse aqui também, ó Tira a gasolina e um põe no outro, ó Chupa aí Agacha e chupa aí, Pedro Tem quatro lugares, né? Aí você tira, ó Olha essa bala, ó Toma É, só doer no lugar Melhor roubar o carro preto aí A primeira coisa que eu fiz Foi virar a policial Uma estatua do mundo A pior coisa que eu fiz Foi por vim de lento Toma Eu mesmo assim já virei Eu já tomei umas partes mordidas Toma Vai lento Já tomou um burro Tá mais ou menos de gasolina esse aqui Ah, você ficou muito burro morrendo esse jogo É, o primeiro que morreu É uma trouxa Esse aí tá mais ou menos de gasolina Olha, rouba esse aqui, velho Pera aí É esse que dá pra nós andar Você acha que é uma roupa de gasolina? Uma roupa de gasolina Não dá pra enxergar a forma? O tiro não pega no carro, velho Tudo bem Olha os claros Achei, cheio Olha essa bala Olha essa bala Olha essa bala Olha essa bala Não dá Retirar o gasolina não Ah, tá cheio Tá cheio o carro preto Eu vou enxerar duas garrafinhas Incrível Olha essa bala Olha essa bala Tá abrindo Olha Tá abrindo Tô muito bom Mano Matador Pesado Acabou minha bala É É Só 92 Caraca Qual que é a bala que você tem aqui? 9mm Eu tenho aqui Caxinha Uma caixa Só Pesado 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 Bora Bora Tá cheio lá Tá Pô, aperta no porta-mala aí atrás Alguém Cadê o mistério? Morreu em algum lugar Eu morri não, caralho Ô Rafa, fecha o porta-mala lá Alguém dirige É dentro do carro que fecha Não, dá pra apertar lá também É o motorista Ele pode fechar Mas o motorista pode fechar Ah, então mas é que você fecha pra não cair o zinho Não é o motorista pra fechar Ele só tranca Não é o motorista do meu lado ainda Oxe Eu sou um motorista Não, você Mas o Léo não tá aí, velho Eu tô dentro do Caxinha Qual a porta? Ah, onde você tá? Ah, eu sou dentro da frente Olha a porta da frente Ah Qual que falta? Esse daí que você tá agora O Léo não sabe ver gasolina cheia não Eu falei que tá cheia, caralho Mas você não tá cheia não Tô acabando Não, tá acabando É do carro branco aí Tá acabando lá Tá assim Ô, tu com fome com o C O F não é full? É É Ô, tá acabando Tá no erro De cima do risco do erro Ô, alguém tem comida aí? Não tem, mas dá pra dar por dentro do carro? Joga numa bolsa aí Põe no porta-mula Tipo A gente não pode dar para o carro O E aqui tá acabando O E aqui tá cheio O E é vazio Não é não O E fica vazio O E fica vazio O E é cheio Qual que é certo? O E ou o E? É É ou é? E Eu tô certo então Ah, tenta ver se você consegue pegar esse jornal aí. A gente acabou de achar o câncer, você já quer destruir ele na porra do zumbi. Tá achando que ia estar aqui de guerra essa bosta. Nossa, quase morreu na placa. O que você falou pra tentar pegar? Um jornal. Onde? Eu deixei no lado, joguei, coloquei jogar. Não existe, jogou fora. Alguém consegue ver o mapa dentro do carro aí? Você tem mapa? Eu quero. O que você quer ver, Pedro? Acabou a gasolina, viu? Como não é, acaba a gasolina ou bobão? Mas é, o F é o full. Não é o bobão. Só acabou o bobão. Parece que você tem uma chance. Acabou pegando o zumbi para mim. Olha o que eu tenho, não sabe? Não. Na minha está tudo fechado. Está subindo, ajudei? Aí é um lugar roxo Onde não estava? Você está indo para onde não estava de novo Por aqui, tem algum lugar que parece que possui desumir? Como que vai ser? Tudo só um coisinha? Está subindo para um lugar verde agora Na esquerda aqui, já passou Banco, vai subindo, tem mais coisa Pode ir, pode ir Na esquerda tem um negócio azul, na direita tem um verde O que é que? Posso subir não? Lojinhas O de na esquerda é o que? Vamos passar por aí A esquerda tem um monte de vaga O que é? Pode ser que tenha coisa aí Entra por aí Calma É para a gente se comer Tem mais coisa aqui? Ainda não fomos ainda É Acho que é um burgu Está um burgu Estou com frio Comer Para de comprar uma pizza Eu acho que é aqui Aqui Achei Gente, achei um pôr de gasolina sozinho Deixa comigo Deixa descer Deixa descer Tem um par do lado certo Deixa eu atirar Vamos lá Duvido Vai rapaz Não explode Ó a boca Mireme da frente, acertei de trás Sou muito bom Pô, alguém me ajuda aqui Desce aqui, mata o cowboy aqui Ministério? Perto do carro aqui, o cowboy vai me matar O cowboy vai me matar Mata o pai do leão Você vai tomar um orden Eu estou fraco Acho que é por causa que eu estou meio cansado Sei lá Você não está pesado também não? Pode ser Mas vai passar ali na pizzaria com o meio dele What the hell Aí Deixa eu ver Mano, está 6.3 de 14 O rapa está, ó Abelão está chique Hehe Ninguém vai imaginar que você pega uma policia Caralho que demora para encher a bomba Viu leão, estava vazio essa porra Quero fazer comida, mano Aqui Aqui Só estou vendo o sangue voando Eu acho que eu não consigo atirar e emperrou a minha arma Ah, porque eu estou com dor Velocidade e precisão levemente Minha arma emperrou Tem que achar a farmácia Aí leão, o ref é full É um bubão Entra aí, vamos lá Seguei para mim Desemperrar Minha arma emperrou mesmo Toma Tem uma faca na arma? Tem uma faca na arma? Tem um mira laser Ah, é mira laser Acho que é o leão O leão Entra aí Emperrou de novo, velho Que arma velha O patigador tem que achar o naviar E álcool para passar na faixa Entrei É que eu troquei de pano Meus panos estavam chuvas Tem que achar álcool para formar pano Ô cabeludo Eu quero comer Mas vai lá na pizzaria Vai mesmo? Só assim para o gordão voltar para o carro Vai mesmo? Coloca para a pizzaria Espera aí Tem gelo aqui Não tem gelo não, velho Derreteu Qual o lugar que não tem? Ah, meu deus do céu Para de bocejar, cara Pelo amor de deus É, vamos achar Todos os nossos 700 mil inscritos Mano, está tudo ocupado O que ele fala? Itens no acento Tira essa merda do acento Tira essa merda do acento É o jornal O cara jogou Vai Eu sou fresco Eu não sinto que eu fui no acento É É É É É É É Mas lá já estava limpo, velho Por que que... É Por que que estava mais limpo? Tem hamburgueria Quero uma... Calabrezona Não tem pizza, gente Pizza fresco Vou comer Tudo Comi, velho Agora eu estou gordo, mano Dá para você ver seu peso Nossa, eu tenho 80 kg Ah, vá Com a pizza na mão Passou do meu quilo Não, não é eu O peso do personagem Ah, chupa a minha rola O peso do personagem é no ícone Eu sei, eu tenho 80 kg Eu comecei com... No outro eu tinha 96 Cadê? Tem um refri aqui? Não tem refri, não? Com sede, mano Com sede, mano Batata fruta Ô, má bosta Eu vou lá no... No McDonald's Ah, aqui está melhor Ó, batata fruta O cara está fazendo figanismo, mano Vai ficar comendo as coisas da mesa O Léo quase morreu dentro do carro, tá? Eu que salvei ele aqui Só queria deixar claro isso O que o Léo está fazendo Tá comendo Por isso Tem Cadê? Cadê? Não pega não Tá aqui Ah, tem que ser na mesa O que é lá na cozinha? Vamos ver lá na cozinha Tô comendo hamburgão É um batatão Porra, tem batata assim Porra, tem batata assim Não tá Sábado e corte de... Arrasou, rapaz Profissional Quebrando aí, Léo Alves Não quebra Por que tu tá quebrando? Não quebra, eu quero quebrar Eu quero lavar meu pano Tem refri ai? Não tem refri mano Como que eu uso essa torneira aqui? Não tem saco velho, você só deixa no saco Onde que tem lanche aqui, você me enganou A gente já comeu né? Tem ai para fritar aqui Batata frita, eu vou comer Não sei se está muito cheio para comer, não preciso comer gente É preciso tomar Minhas roupas né, que minhas roupas está tudo cheio de cheio Não tem um refri mano A minha máquina de refri aqui do lado Onde? É o transporte que está o pesadelo Não tem onde Aí onde você está mesmo vai É? Aí ó Não funciona velho, você acha que existe? Tem um olho ruim Aí eu não posso fazer nada Mas não tem refri, não tem água, não tem nada Tem naturalidade Achei queijo Achei queijo Achei queijo Achei queijo Achei queijo Mano, não tem pão ai não Quer fazer um hambúrguer Mas tem cheio de hambúrguer ai velho Não, eu quero fazer um deus Ai 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 Cadê o pão? Não, eu não Não queria não Mas tem uma caixa de prega Escreve bom Sebraram os vidros ai Oh que pariu Um monte de zumbi Tô morrendo de sede Oh, hambúrguer Tem um monte de zumbi vindo aqui Os clientes tá puto Abri a porta Falei, tem um monte Nem queria mesmo Fica de olho nesse corno aí Eu sei que eu tenho que trocar minha bandagem Ah, dançadinha de sangue Tem um cara de moia Morrer Tô com sede, eu não vi água Tem relógio aqui no zumbi do chão que eu matei Tem relógio Tem que ser o relógio É o digital É o digital que marca mais Toca Berinjela Morri Ai Você não bebeu na torneira? Eu não sou Porco Não tenta no jornal Não come hambúrguer da mesa É, muito pesquim com o apocalipse zumbi Toma Toma Foda que enquanto eu estiver machucado meus Meus golpes ficam lerdo Quem se machuca nesse jogo, pelo amor de Deus Quem foi mordido Sete vezes Mano Um barra Cortei o bagulho Ai, ele foi mordido Deixa eu ver se o meu já se curou Mano, loja nenhuma tem B... Eu tô infeccionado Molho fresco conta como água, eu vou tomar Ai, eu comi fruta Atrás aí Eu tô infeccionado, eu vou morrer Preciso de álcool Tem água sanitária aqui no... Não sei Achei um malgê Continuo morrendo de sede, desesperado por água Quero, ainda tô com dor Um monte de refrigério de laranja Pega aqui peda, puxão aqui ó Pega aqui, pega aqui, pega aqui Pega aqui, pega aqui, pega aqui Olha a tradiciona, olha a tradiciona Ela tava machucadinha Pera aí, já virou... Enchamento essa porra Olha aí, ela tava com machucadinha na canela Que que é isso aqui que você me deu? Ah, já coisado Boa, deixa eu arrancar aqui o que eu coloquei Lençol esterilizado Você fez esse, velho? Não, não achei Aê Oh, lembrei que eu sou fumante, eu não fumei até agora Tá marcando pra você fumar aí? Eu tô nervoso e inquieto Como é que eu deixei o carro? Pô, continuo sedento, acho que refrigério de laranja não é muito bom não Por isso que ele gravou o mod Por isso que ele gravou o mod Ele não sabe o tanto Se tem a moda caralho, você só vai tomando Eu tô pesado, mano Aê, agora eu não tô mais sentindo dor Agora eu voltei a ter minhas habilidades Parar no remedinho, pessoal Chega um Lata de cerveja, Bruno Bebeu uma cerveja Deixa eu guardar o bagulho do carro aqui Mas tava aberto o bagulho do carro Tava aberto o bagulho do carro Tava meio machucado e o zumbi me mordeu umas 3 vezes Pronto, é só tomar 2 litros de refrigerante que passa cedo Cê tira o plano do seu machucado e vai ter estilos lá Lençol esterilizado Cê passa aí, cê depois pega tudo Cara, dá tiro dentro da casa faz um eco que dá meu ouvido aí O meu tava infeccionado Se alguém achar cigarro... Ah, o meu tá infeccionado Tá também? É, mas tem que achar remédio Então, cigarro Eu achei cigarro lá no... Um preso, velho Na delegacia Mas nem peguei Só de respeito Esqueci que você era fumante Massa de tomate No hospital tem cigarro? Pô, cê tá no hospital? Não é preciso do hospital Desce aí, só desce Vamos lá no hospital Então O ministério tá fudido O Léo deve tá também Que eu escutei o zumbi arrancar um pedaço dele Só lavar uma louça aqui Pô, cara, não aguento Ah, tem que deixar meus panos limpos, cara Meu personagem é mulher É? Cê tá aqui, Léo? Onde tá o Léo? Eu tô dentro do carro Por isso que eu tava tremendo o carro O Léo tava batendo uma bronha Eu escutei Ah, sei lá né Bugou o carro Mas acho que o Léo tava lá Afinando o cacete Fora, Léo Cê entrou? Entrei Ó, só descer a rua A hora que eu ver vocês Eu falo que eles param Só dentro da casa Quebrou o carro Pô, eu tô de costas Não tô vendo vocês não, tá? Mas cê não ouve o barulho? Aqui era pra ter uma carne não Não, 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 cê já passaram, já passaram Já passaram, já passaram, volta Quero me matar, né? É, eu tô terminando de me lavar Só um minuto Já gastou uma barriga de vida Minha Aqui, ó Vai, cadê vocês? Sobe Vocês voltaram pro bagulho? Aham Então desce Que é isso Eu não tenho chegado ainda não Estou no hamburguerinho Desce, desce, desce O que é descer? É pra cá? Desce Desce aqui, né? É a rua A única rua que tem Tem que descer Descer parte Então eu não guardo o estacionamento Mano Eu só quero ver Olha aqui Ah, perto dele Quando vem a vida vai parar de Coisa cê bate o cara aí do carro Desce, mano Mano, aqui é descer? É, eu tô vendo a lá Aí, ó Porra Porra Tem remédio aí Perigoso andar com o peradeiro Ah, muito sério Mas tá no hospital É Deserfetante, ó Tá bom no banho, gente Vocês vão entrando assim Ó, antibiótico Analgésico Antibiótico é pra quê? Tem que ter um antibiótico Tem que ter um antibiótico Tem que ter um antibiótico Tá aí, é anti-N, né? Anti-depressivo Antibiótico é pra nós, desgrato Cadê? Onde você achou? Aqui Ó, ó o zumbi na porta aí, ó Vai quebrar janelo O zumbi vai quebrar janelo Nossa O Leon não sai do carro Fica lá esperando o zumbi matar ele O Leon não quer jogar Incrível Ô, me pega Toma um antibiótico, hein Vamo lá Tem três aqui Antibiótico Ah, não Antibiótico só tem um só, peradeiro Sinto muito Não, mas é um remédio ou dá pra tomar? Tá escrito antibióticos Tem um monte de sala aqui, velho Pelo amor de Deus Antibiótico é um uso só? Não sei Tem mais, tem um antibiótico, um antidepressivo Vou pegar um antidepressivo Comi, acabou É? Deixa eu pegar um analgésico Vou pegar um calmante que eu tô estressado Tá sem fumar? Sim, bandagem Pílula sonífera Pai Vou pegar uma bandagem Tem um antibiótico aqui Não, não sei Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Cadê Aqui, ó Aqui, ó Não é aqui, é a Yellen É aí mesmo É aí mesmo Quer calmante rapa? Já peguei Ai ai, ta bom, vou dormir Pelo amor de deus Espera, dá uma horinha de lá e olhar Já deu Já deu pra olhar pra ver se eu podia falar Dá um calmante que eu peguei e perdi Ah não, aqui Tomar Ai Comprimido, mastigando Ai, fechei a luz Que porta Filha da puta Puta que parola A porra A porra O papo me deixou assustado Zumbi arrombado Se o jogo me deixou assustado Se não fosse um zumbi surdo Já ta logo dando zumbi Foda a ver Foda a ver Foda a ver Foda o leo Léo, tem antidepressiva aqui Acho que ta precisando Eu vou tomar um banho Vou lavar minhas roupas Pô, quando joga sozinho da parceleira Tem tinta de cabelo loiro aqui, quem quer? Eu quero Vou ser uma loira agora Foda 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 Alguém quer batar? Vou pintar de loiro de volta Eu acho que é de munição 308, alguém precisa de munição 308? Abra a porta! Tá aberta, porra Tem um zumbi querendo entrar aqui Abra a porta, senão quebra ela Ah, o zumbi olha Pinta de cabelo loiro morango Como que é um loiro morango? Não sei Onde você tá? Você tá aqui ainda dentro desse lugar aqui? Você vem por dentro aí mesmo você consegue chegar no... No... no cruiser, entendeu? Pintar cabelo de azul, mano Pronto, batei minha barba de preto Eu sou careca, não tem nada pra eu pintar Tá triste, eu pinto Quando você não pode fazer rolê com os amigos Eu vi alguém aqui, quem que é? Olha o cara de cabelo azul Vou pintar a barba de loiro morango Pinta de cabelo loiro Olha o loiro morango aí Cadê o morango? Não sei Tô me lavando, né? Porque ainda não sou chujo 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 Ah, então... Ah, não gostei do loiro não, mano É amarelo Tinta de cabelo amarelo e tinta de cabelo duro Tinta de cabelo amarelo e tinta de cabelo duro O cara tá inteiro azul, mano Eu posso cortar meu cabelo? Tinta de cabelo Tô escutando zumbi, né? Eu também tô escutando Vou colocar aqui atrás Não é pintando cabelo É, tá esperando a vez dele. Tá bom, derriba o cabo. Taca um cocô com o cabelo. Ah, porra. Pronto. Só mexeu. O chefe tá me batendo. Os caras com a barba vermelha, cabelo branco. Bacanagem, né? Canela quebrada aqui. A outra porta não abre. A pessoa ali, pede pra ela abrir. Oh, tem um maluco aqui fora. Vou dar uns tiros nesse jogo também. Não vai ser. Ok. Então, não tem munição. Deixa eu ver. Revolver M36 Mano, o loiro não procura vermelho. Mano, o loiro não procura vermelho. Condição 38 especial. Nossa. Oh, fliperama aqui no exterior. Vamos jogar. Não, vermelho é minha barba. Olha aí. Não, mas é quase um vermelho. Não tem loiro aqui na minha cabeça. É mesmo? Caralho. Onde você achou de tentar ver? Tava lá no chão. Azul é como... Azul tem aqui ó. Vem aqui ó. Deixa eu ver se tem outra cor. Não vem me copiar com o azul não, velho. Ah, o rapa tá de azul, mano. Não pega o azul mais não. Azul eu não sei. Azul tá na pia do meio aqui. Puta que eu parei. Eu tô muito cheio, velho. Preciso de mochila, mano. Não tem mochila esse jogo? Não é, mas não tem mochila esse jogo. Também eu peguei todas as tintas, velho. Ai, caralho. Eu tava usando, ele não usava tudo, velho. Achei que usava tudo. Guarda no inventário. Mano, como que corta o cabelo? É cortar o cabelo. É no espelho, mano. Cada 2 segundos eu tô com uma cor de cabelo nosso. É, eu tenho munição de espingarda e munição 1.308. Eu preciso de uma 38 especial. Que é o verde? Tá, mas qual que é a bala? É a 38 especial. Não, eu tô de rosa. Eu quero o rosa. Não, eu tô de rosa. O meu revolver usa. Eu achei que ela é especial. Porque ele é especial. Meu revolver. Ela é uma munição .38 especial. Mata o... Eu tô pintando o cabelo. Vai daí, zumbi. Vai daí, mata esse zumbi. Ah, o Leo achou rosa. Que bonito. Eu queria rosa. Eu ainda tolero por causa da dor. Sobrou uma tintinha rosa pra pintar minha barba? Depende, sobrou azul. Sobrou, eu coloquei ele lá dentro. Aí é foda. Aqui, aqui, aqui. O que é que é? Esse ia ter barba pra pintar. É Anderson. Oi? Pode ser, né? É, né? Alguém pulou a janela assim. Tem que quebrar ela de vez? Tá tudo sangrando. Eu quebrei. Não, eu quebrei. Achei. Aí, meu irmão. Ele já tinha feito. Eu já tava aqui dentro faz tempo, cara. Não, outra pessoa. Tem uma chinta azul na cama. Mas o Deus se escutava. Ai, tem coquinho. O Rito, fresco. Dá uma rola dele. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Hã? Ah, não para. Hã? Tá aí, ó. Tem uma mesa. Olha lá, que bonito, ó. Hihi. Determão, mano. Era a última, né? Era. Por quê que o Misterga... Eu não tenho Eu não tenho Zumbi parado aqui Vocês tão bom cura E você quando você tá tranquilo A última vez a gente ficou brigando pra pegar a maquiagem Agora pintar a cabelo Mas sempre paga nisso A chocinha do cabelo Acabou a explosão Cortando a árvore Fazendo base Pois não Tá pintando o cabelo Todo mundo tão louradinho Só falta o rabo Só falta a calma Todo mundo tem arma e só eu atiro Eu acho incrível Eu não tenho arma Larguei que eu sou muito horrível Falvo Léo Vestido preto Vestido preto Vestido preto Porra Pra ação Ae agora não ta mais com dor Posso bater Ai matei o calvão Alvão Alvão bueno Oh vou roubar o cofre Sim Sim Quem é que ta escorregando toda hora aqui Eu? Ai dentro tinha um cara escorregando Marques Marqueson Marqueson Eu to pesado Tá bom por hoje Amor de Deus Amanhã a gente vai em busca das maquiagens Amanhã amanhã Semana que vem a gente vai em busca das maquiagens O que aconteceu ali? Sei lá dois vidros quebrou O zumbi quebrou Oh o cozinheiro ta aqui É o boss o cozinheiro Matei Matei Eu ia ter deixado matar o Léo Vai zumbi mata o Léo Vai zumbi mata o Léo Vai errei Um mole pra mim matei ele Um assol Aguenta vai tomar fuso Agora na hora Se cabrão porra O cozinheiro A cozinheiro O cozinheiro ta de calcinha O cozinheiro ta de calcinha O cozinheiro ta de calcinha É Agora a cozinha não pode ficar de calcinha Agora eu to de roupa de açougueira Se parar aqui nas mortas tudo aqui Se eu sair agora Olha esse zumbi com a cara toda coisinha Olha esse zumbi eu vou fechar aqui e vou sair na cama e deitar eu achei um apartamento aqui em cima como que deita? na cama? não deita? de coisa não deita eu to meio banco pra mim velho ele é só meio ai não é não tem jeito que ainda eu vou descansar no sofá é ele se aperta ele só fica no chão um online olha só o meu charme é idiota ele só tem que sentar no chão é mais fácil você desmontar o sofá do que você sentar é verdade tá no shaping curtinha ah valeu né pai eu te mando uma fotinha e aí já era por hoje? não é ai ai já? nenhuma bala encampuntrada acabou minhas balas pode ser ágil acabou a graça dele vai dancar alguém ou não? vamos né não agrada por que que não da pra sentar na cadeira mano? eles vão sempre quem tem que sair primeiro? eu ou você? não se eu fechar vai fechar o servidor ai eu sair primeiro trouxa ai lá você tem dois dias pra comprar o letal tem dois dias pra entrar em promoção tem dois dias pra entrar em promoção e se entrar em promoção você vai comprar? não tem vergonha esse moleque tá um só perfeito tem um só tudo isso tem dois dias pra pensar não vc 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 Nossa, esse cara perdeu o gank dele Mas não tem coisa É o Tiririca jogando NBA Na época? Deve ter, mas tem 27 pessoas, então eu não vou nem entrar Tem uma menina jogando Valorão Quanto? Mas não tem câmera Quanto? É um cara jogando... O OU aqui O OU Dead by Daylight Mobile Nossa, mais 10 pessoas Deixa eu ver qual que é o DBD É o DBD? Mobile Espero ter ajudado Islets Que que é Islets? Nossa, é animer jogando É Islets A carinha do negão jogando DBD Coisa linda Mordendo o microfone, controlezinho Na foto O cara jogando Act League O cara jogando Act League E a foto do canal dele É um pão francês Caralho, Souza Souza Tem 1690 pessoas assistindo ele Jogar Dead by Daylight Esse é famoso É o mais famoso Ele é o único Que é reconhecido pelo DBD Super Robot de Taizen Original Generation Que porra é isso? Ninguém tem câmera mais Nesse planeta Só um mistério Que tem a câmera Que você não enxerga Ah, agora tá acesa aqui a luz Ou viado? Tá jogando Lords of the Fallen Ah, eu passei Eu achei o Cura, mano Mas eu passei Esse tem câmera Tem? É ele mesmo Achei o Cura Porra Achei o pãozinho francês Não, o que eu coloquei É choqueiro Vai Porra, vai dar chance Não era 5? Por que só vai 4? Ele sempre rouba Ah, agora foi 5 Aí 5 foi Bora Bora Já vou né Cura Você é louco né Pai Já foi já